Aos pés do Morro Mimoso, o pequeno distrito onde nasceu o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon recebeu na manhã de 5 de maio as tropas do Exército Brasileiro para o desfile cívico em comemoração à data de nascimento do Patrono das Comunicações. A sessão solene aqui em homenagem a ele, este que foi o nome mais usado no planeta em nomeações de ruas, cidades, estado, já concorreu duas vezes ao Nobel da Paz. Então o Rondon para a gente é um dia de festa, um dia de alegria, como também um dia de reflexão para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Inspiração para Dilson Antônio Evangelista, que nasceu e cresceu em Mimoso, ouvindo histórias dos feitos do Marechal. É claro que isso me inspirou. Eu quando tive 18 anos, servi o Exército Brasileiro e fiquei por 5 anos como oficial do Exército Brasileiro, oficial R2. Em 89, tive a graça de passar no concurso da Polícia Militar do Instituto Federal e lá fui em 89, onde eu saí capitão, major, tenente coronel e coronel. Em 2010 eu saí coronel. E é lógico que isso me emociona muito, porque saber que eu vim de uma terra onde um dos homens mais ilustres do Brasil e de umas pessoas mais reconhecidas no mundo. Além da construção das linhas telegráficas e a pacificação dos povos indígenas, dona Tunica, de 88 anos, parente de Rondon, lembra com orgulho de outro assunto que chamava a atenção do sertanista brasileiro. Uma satisfação muito grande de eu conhecê-lo, de eu conhecê-lo já velho, eu já estava menina ainda e eu já conheci-lo. Eu vi começar essa escola aqui. Ele falava que a escola era para todo mundo, mas a escola era do meu irmãozinho. No Memorial Rondon, uma sessão especial homenageou com a Encomenda Rondon personalidades com relevantes serviços prestados ao município de Santo Antônio de Levergeri, região. Para o professor e deputado estadual Allan Kardec, os temas citados por Rondon há mais de um século e meio atrás, refletem hoje a preocupação global com a sustentabilidade. Tem uma história longa com relação à preservação dos povos indígenas, especialmente do nosso bioma, Pantanal, Cerrado e Floresta. Ele que andou 40 mil quilômetros a pé, a lombo de burro e cavalo, nas canoas, conheceu como ninguém esse espaço. Aproximadamente 30 pessoas foram agraciadas com a comenda. O compromisso com as causas defendidas por Rondon qualifica a entrega da honraria. Entre os homenageados, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho. O deputado realmente ajuda o nosso município nas ações culturais. A prova disso é uma emenda que agora está sendo atendida a paróquia de Santo Antônio, que tem a festa tradicional de Santo Antônio. Então, isso é muito importante. Então, é um deputado que é sensível em todas as áreas em nosso município. Formado em engenharia e matemática, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, demonstrou orgulho ao ser reconhecido pela Câmara de Santo Antônio. O parlamentar fez uma breve referência aos trabalhos desenvolvidos por Rondon, sobretudo pela amizade com os índios, que lhe rendeu o título de pacifista, a preocupação com o meio ambiente e estudos para a construção das linhas telegráficas. O Rondon, ele dizia que ele tinha dois ídolos. Um deles era o general Carneiro, que ele começou vindo com ele para Mato Grosso, e que ele disse que ele aprendeu com o general Carneiro o respeito aos índios. E outro era o Benjamin Constantio Botelho, que foi um revolucionista, foi um republicano que lutou pela república e foi professor de Rondon. E ele me ensinou tudo o que eu sei de matemática, de topografia. Então, ele dizia que ele tinha esses dois ídolos. Então, hoje, recebendo essa homenagem, realmente é uma satisfação muito grande para mim. Mato Grosso